Oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Glaucia do Canal da Mel e pra quem não sabe é essa minha filha Melissa. E é por isso que o canal chama Canal da Mel, porque tem o nome dela, é uma homenagem. E hoje nós trouxemos dois sabores de chá da Três Corações pra fazer, experimentar e falar pra vocês se realmente vale a pena ter aí no seu cantinho do café. Que chá aqui é que a gente vai experimentar hoje, Mel? Chá de camomila e... Capim Cidreira. Dois chás ideais pra tomar à noite, porque são calmantes, relaxantes, inclusive podem ser tomados pelas crianças. Nossa! Melissa toma chazinho desde pequenininha e gosta bastante. Um dos chás que a Melissa ama é o chá de Melissa, que inclusive a gente tem aqui no nosso quintal. É o meu chá. Exatamente! E você que tá aí assistindo a gente, já experimentou esses dois sabores da Três Corações? Se você já experimentou, coloque aqui nos comentários o que você achou e se você voltou a comprar, que eu quero muito saber, muito importante pra nós. E se você é novo por aqui e ainda não faz parte da nossa família, eu te convido a se inscrever no canal, no botãozinho que tá aqui embaixo, inscreva-se. Clica também no sininho pra não perder nenhum vídeo legal que a gente coloca aqui no canal. Se você não sabe, nós temos uma playlist só de vídeos da Três Corações, experimentando vários sabores, review de máquina, limpeza, a primeira utilização, comparativo entre a Três Corações e a Dolce Gusto. Finalmente! No final desse vídeo eu vou deixar o link pra você que queira assistir os outros vídeos também, tem muita coisa bacana. Será que é gostoso? Será que é gostoso? Eu acho que o camomila é gostoso. Eu sempre quis levar de camomila. De camomila? Ambos os chás fazem 100ml, então as nossas xícaras, porque eu sei que vocês gostam de saber, são xícaras de 120ml. Pessoal, no vídeo anterior que eu coloquei aqui, se você não viu, volta alguns vídeos pra ver, eu trouxe dois chás que dá pra tomar na versão gelada e quente. Inclusive é uma indicação da Três Corações. Porém, esses dois aqui, também dá pra tomar na versão gelada, mas não é indicado, é mais indicado pra tomar quentinho, né? Quentinho. Principalmente nesses dias friozinhos que tá fazendo aqui em São Paulo. De noite você pega uma coberta assim, abre e toma o chá. Delícia. Ó, aqui na descrição, nos ingredientes, não vem indicação de açúcar, então pra quem não pode com açúcar ou gosta de tomar, pode. Gosta de tomar um chazinho aí adoçado com adoçante, com mel, é bem legal. Vou começar fazendo de capim-cidreira, minha máquina já tá ligada, já tá quentinha e é o botão verde. 100ml de chazinho. Será que eu preciso adoçar? Será que é amargo? Sem. Vamos ver, hein? Nossa, é levinho. É, chacoalha pra você ver que diferente. É diferente o... Tem pouquinho só. O pozinho dos outros sabores, né? Que a gente costuma trazer. Bem legal. Hum, olha o cheirinho. Olha, olha não, né? Sente o cheirinho. Ai, cheirinho bom. Cheirinho gostosinho. Esses chás, eles remetem muito à minha infância. Quando eu era mais nova, assim, sabe? Era na casa da avó, na casa da tia, que tinha aquele cheirinho de chá pra tomar com bolo, com bolacha. Nossa, que delícia. Deixa eu cheirar. Ó, vou falar pra vocês que tem um cheirinho de chá de capim-cidreira normal, sabe? Tem um pouquinho... me lembra um pouquinho. Aqueles que a gente faz em infusão. É o cheirinho? Mais ou menos. Pega ali a outra xícara pra mamãe. A Melissa resolveu colocar o quê? Colocar unhas postiças hoje, né? Pra brincar. Então, tá dando aqui pra fazer as bebidas, né? É. Vou fazer o de camomila, enquanto a gente experimenta. Gente, foi muito difícil de brincar na casa. Com essa unha, né? Eu levantei um pedaço inteiro da ca... Mas é só pra brincar, né? Daqui a pouco tira. Vou experimentar na versão assim, normal, sem açúcar. Mas confesso que gosto das bebidas mais doces. A minha também, né? Gosta de uma bebidinha mais doce. Então vamos ver. A cor, é cor normal de chá capim-cidreira. O cheirinho também, o aroma. Muito gostosinho. Nunca tomei, gente. De capim-cidreira? Nenhum chá. Eu já tomei. Só uma chá. Você nunca tomou chá da Três? Já tomou, sim. Eu também. Mas, tipo, esses dois... Na verdade, você já tomou todos, né? Só esses dois que não. A Melissa, ela experimenta a maioria das bebidas aqui. Claro que não as que tem cafeína. Muita cafeína, né? Às vezes eu tomo muito cafeína. Bem suave. Bem gostosinho mesmo. Gostinho de... O chazinho de capim-cidreira mesmo que a vovó faz, sabe? A tia. Bem gostoso. Mas, na minha opinião, precisa de açúcar. Vai devagar que tá pelando, viu? As bebidas da Três Corações saem queimando a boca. Esse é o de camomila. Peraí, eu não provei nada. Tá bom. Parece que eu não provei tipo... Vou mostrar pro pessoal, ó. Amarelinho bem clarinho. Pelando, né? Aqui também tem um aroma bem delicado de camomila. Bem gostoso. Hum, cheirozinho. Gostoso, né? Pra quem gosta do chá de camomila e do capim-cidreira vai amar. Eu acho que eu já tomei de camomila. De camomila você já tomou. Cheirei. As propriedades desse chá são excelentes. E aí, sentiu? Preciso de açúcar, né? Sim. Sem açúcar, nota... Quem manda os beijos aqui. Nota quatro. É, esse aqui tem menos doce do que esse ainda. Mas é chá de camomila. Uma delícia. Gente, eu não tomo muito café. Eu não tomo café. Por quê? Porque, tipo... É muito amado. É. Mas a Melissa ama... Café com leite. Café com leite. A cápsula de café com leite. Porque não é só café. É café e o leite. Você quer tomar sem açúcar pra experimentar o de camomila? Sim, sim. Experimenta o de camomila. Sem açúcar. Agora eu vou adoçar. Porque precisa. Principalmente o de camomila, tá? Quem gosta de bebida sem açúcar, vai que vai, que vai... Mais ou menos. Que vai aprovar. Não tem provado. Agora é pra não derrubar que tá pelando. Deixa eu ver aqui o capim cidreira com açúcar. Mais ou menos. Não gostei tanto. Eu só tomei um pouquinho. Tô com medo. Tô com medo de gostar. Experimenta. Uma delícia. Agora vamos de camomila. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Superou. Com açúcar na dor. Um cinco. Verdade. Sem dólar. Um cinco. Gente, esses chazinhos são gostosos. Sabe pra quê? Pra tomar antes de dormir com uma bolachinha, sabe? Um pedacinho de bolo. Nossa, delicioso. A minha boca pôr tão bastante, né? Muito bom. De quatro. De três pra cinco. Esse aqui tá pelando. Mas docinho ele fica bem melhor, na minha opinião, né? Sei que tem muitos de vocês que não gostam de adoçar. E aí? Não gostou do de camomila? Eu dou um... Eu dou um... Ah, eu não falei sem açúcar. Eu dou uma nota sem açúcar? Eu dou... Dois. Dois? Dois. E com açúcar? Dois e meio. Com açúcar eu dou... Três e meio. Três e meio. Zero. Você gostou mais do capim cidreira? O capim cidreira, ele é mais doce, mesmo sem açúcar. Então, quando você põe um pouquinho de açúcar, ele já fica bom pro paladar, assim, de criança. Ambos os chás, na minha opinião, estão muito aprovados. Você que gosta de chá de camomila e capim cidreira vai curtir bastante. E pra quem gosta no natural, o de camomila, ele é bem assim no natural, tá? Não tem o doce. O aroma é muito suave dos dois, né? É super agradável. Não é, senhor. De camomila e o capim cidreira. De camomila não é, senhor? Não, essas são outras bebidas da Três Corações. Inclusive, eu esqueci de falar pra vocês. Ambos os sabores você encontra no site da Mercafé, que é o site da Três Corações. Paguei R$18,98 em cada caixinha com 10 unidades. Esses sabores estão em promoção agora em junho de 2023. E outros sabores também estão em promoção. Então, caso você queira adquirir, corre lá, porque tem bastante coisa legal. Mas você também encontra esses sabores no mercado. Pelo menos aqui em São Paulo, capital, a gente encontra com facilidade. Porque são chás que saem bastante. Então, na minha opinião, está super aprovado. Você que gosta de um chazinho assim, antes de dormir, calmante, relaxante, ideal. Compra, que você vai gostar. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Quem não gosta muito de chá, de açúcar, tipo eu, eu gosto de chá, mas com açúcar e essas coisas. Então, quem não gosta muito de chá sem açúcar, não vai gostar desse. Dente. O de camomila, puro. O de camomila, puro. Mas aí, pode adoçar, né? Pode adoçar. Com o quê? Com açúcar. Com o que mais? Com adoçante. Adoçante. Com o que mais? Com mel. Dá pro canela. Não, canela a gente coloca mais o café com leite, né? Fica mais gostoso no cappuccino. Com mel. É ideal. Comigo. Bem gostosinho. Comigo, mel. E se você gostou desse sabor, não se esqueça de colocar aqui nos comentários. E caso você não tenha experimentado e experimentar depois, volta aqui pra falar pra gente o que você achou. Se vocês gostarem mais de chá tipo, tipo, tipo que não tem muito açúcar, vocês vão gostar. No natural, verdade. Natural. Sem açúcar. Mas também tem outros tipos de chá aí que a gente tá experimentando e trazendo pro canal, né? Sim. De hibisco, de laranja, de maçã. Então não se esqueça de conferir os outros vídeos caso você não tenha visto. Porque tem muito conteúdo bacana por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueça de deixar um like aqui. Que é muito importante pra nós. Vamos dar um beijo? Sim. Um super beijo. E até o próximo... VÍDEO! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!